O vento insensato não para de soprar, chuva pesada, ele vai carregar, ele não sabe as horas, nem quando parar. Feche a janela, não deixe ele entrar, veja o que eu mostramos, de outro lugar, os sententes da discórdia, ele vem espalhar, Deus vai em cima, me deu bênção e perdão, veja o incensato, faz o seu coração. O vento insensato não faz o seu coração, de outro lugar, o vento insensato não faz o seu coração. O vento insensato não faz o seu coração, de outro lugar, o vento insensato não faz o seu coração. O vento insensato não faz o seu coração, de outro lugar, o vento insensato não faz o seu coração. Se você acha seguro, come para o céu. O vento insensato não faz o seu coração, de outro lugar, o vento insensato não faz o seu coração. O vento insensato não faz o seu coração, de outro lugar, o vento insensato não faz o seu coração. E não tem direção Sempre segue o instinto Por lá ou minha razão Se a pação viva é triste Sua canção é ruim Vendo insensato Me acordou de mim Seremos voando e desejos ao pé Você acha seguro Olhe para o céu Segredos voando e desejos ao pé Se você acha seguro Então olhe para o céu 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 Então olhe para o céu